Música Vocês que acompanham o nosso programa nesses oito anos sabem que nós sempre estamos atrás de novidades de novidades e de trazer entretenimento para vocês informação e muitas oportunidades e em função disso, hoje eu tenho super prazer de estrear aqui no programa Casas para Morar e Imóveis para Investir e eu estou aqui na SIM Consultoria Imobiliária com o diretor da SIM, Dr. Gilberto Cabeda Gilberto, é um prazer receber vocês aqui no feminíssimo Casa Lazer assim que está há 32 anos no mercado, não é? E que é referência quando nós falamos em imóveis comprar imóveis, investir Bom, certamente isso é uma coisa que muito nos honra participar do programa principalmente falando do assunto ao qual somos ligados a sei lá quanto tempo, mas muito Pois é, e nesse programa as pessoas vão poder se aproximar um pouquinho mais do seu desejo do seu sonho de casa, não é? E também do seu investimento Sem dúvida, isso é uma forma da gente transmitir para o público as várias possibilidades que as pessoas têm, tanto na busca de imóveis para moradia como para investimento Cabeda, hoje em dia nós vivemos num momento de muitas incertezas tanto políticas quanto econômicas, não é? E é claro que o setor imobiliário foi muito atingido também Como é que tu vê? Quais são as perspectivas para nós enfrentarmos toda essa crise? O setor imobiliário nada mais é do que uma repetição do setor econômico e financeiro do país Se a economia está bem, o setor imobiliário está bem Se não tiver bem o nosso setor maior, a nossa economia, a economia do país Nós também vamos mal Agora, por exemplo, nós estamos no que eu chamaria de uma maré de baixa Quer dizer, há os momentos em que se está em alta e há os momentos em que se está em baixa Considerando a economia como um todo, nós estamos hoje praticamente terminando uma época de baixa no mercado imobiliário Pois é, tivemos momentos em que foi muito difícil, não é? Se trabalhar com imóveis por causa de uma espécie de retenção As pessoas não querem investir, têm medo, têm preocupação de poder dispor dos seus recursos E ter depois dificuldade de algum tipo Então isso criou assim um momento de parada no mercado, entendeu? Que eu acredito esteja chegando ao seu fim Pois é, essas crises elas vêm e vão, são cíclicas, não é? E tu considera que essa é a crise mais intensa que o Brasil já passou? Olha, eu vejo crises desde muito tempo atrás Assim, para não parecer muito antigo Eu diria que eu me lembro do tempo que o Brizola ia voltar para o Brasil E as pessoas tinham medo que aquilo virasse uma revolução E o mercado parou Depois disso foram crises sociais, econômicas, políticas, de todo tipo, não é? Que criaram essas paradas dentro do mercado Mas como o mercado é cíclico Ele, todo momento que tiver um período de baixa Vai se suceder um período de alta Porque as pessoas continuam nascendo Continuam crescendo Tendo recursos e precisando de moradias Até quando as pessoas se separam Criam-se condições de mercado Porque de um imóvel terá que ficar V2 Mas essas coisas todas a gente está absolutamente acostumado E apenas funciona tipo uma sanfona, entendeu? Quando o mercado está em baixo a gente se recolhe Quando está em alta a gente se expande, não é? Nós estamos no fim de um período de baixa Que eu acredito que o ano que vem Provavelmente já teremos um retomado Reimiste mercado Em função das melhores condições da economia nacional O senhor já percebe algum movimento das construtoras? As construtoras, elas tiveram uma situação de Sustação de lançamentos muito forte Nesses últimos 2, 3 anos Há pouco eu li uma reportagem sobre São Paulo Dizendo que em 2015 Das 10 maiores construtoras de São Paulo Apenas 5 haviam lançado empreendimentos Quando num período normal As 10 lançariam vários empreendimentos E outra coisa que impede o lançamento de novos imóveis É que ainda existe um número bastante grande De estoques de imóveis dentro das construtoras Então não adianta lançar novos Que vão brigar com os estoques que ainda estão na casa Então primeiro tem que fazer com que isso saia a público, não é? Claro Que haja uma absorção desses estoques Para que novamente volte a fazer lançamentos Na sua opinião, assim, para quem tem alguma disponibilidade Para investimento É uma boa hora para fazer negócio Será que os vendedores estão bem flexíveis? É, nitidamente Sempre é nesses períodos de baixa Que a situação favorece o comprador Nos períodos de alta Quando existe uma velocidade de venda muito maior Os construtores não estão sensíveis Os proprietários não estão sensíveis Para aceitar condições melhores para o comprador No período de baixa, quando há dificuldade de colocação dos imóveis É o momento Eu diria mais Quem não comprar agora Está perdendo a melhor situação Os melhores momentos dos últimos anos E na tua experiência pessoal Como é que tu vê o futuro desse país? Olha, em termos de mercado imobiliário É um crescente permanente Porque o país cresce O seu volume habitacional cada vez é maior A necessidade de novos imóveis cada vez é maior Quer dizer, a tendência é que isso permaneça por muitos anos Até que se atinja, vamos dizer, a situação da Europa Onde, vamos dizer assim, o crescimento chega a ser negativo em alguns países Mas nós como países emergentes Em busca de melhores situações econômicas Nós ainda temos muitos anos de crescimento E portanto, de necessidade de novos imóveis para os nossos habitantes Com certeza E quem falou Quem entende do assunto Quem é referência no mercado imobiliário Aqui no Rio Grande do Sul Gilberto Cabeda da Sim Imobiliária Consultoria Imobiliária Porque a Sim realmente dá uma verdadeira consultoria para o seu cliente Sempre tentando passar o melhor Com um trabalho extremamente transparente Idôneo Afinal, ninguém se fica tanto tempo assim na casa, não é Gilberto? Diz que a maioria das empresas 30% fecha no primeiro ano 50% no segundo No nosso caso já não tem mais Não tem perigo, não é? Não tem mais percentual Ganha em 30 e tantos anos Pois é E aqui no Casas para Morar Imóveis para Investir Toda semana nós vamos estar presenteando vocês com oportunidades Super oportunidades Nós vamos mostrar cada semana algum imóvel, não é? Mas é claro que a Sim tem uma quantidade enorme de imóveis para mostrar, não é? E quem vai estar com vocês apresentando toda semana essas oportunidades É a corretora Silvia Canabarro, que está aqui conosco E nós vamos inovar, não é Silvia? É isso mesmo, Carmen Primeiro eu queria te agradecer a oportunidade de estar participando do teu programa E poder todos os domingos apresentar esse quadro novo que está indo ao ar Casas para Morar, Imóveis para Investir Onde todos vocês vão ter oportunidade de conhecer imóveis Sem sair da casa de vocês E caso não seja o imóvel que vocês procurem É só ligar para 8141 2020 Que nós estaremos aqui para ajudar vocês a encontrar o imóvel que vocês procuram Ok? Pois é E nós vamos mostrar isso de uma forma muito inovadora Porque a Silvia vai estar no imóvel E vai mostrando para vocês Vocês vão entrar no imóvel junto com a Silvia Então semana que vem não dá para perder Casas para Morar, Imóveis para Investir Eu quero agradecer a tua presença, Gilberto Foi uma honra te ter aqui comigo Representando a Sim, diretora da Sim, consultoria imobiliária A Silvia também, que a partir de agora vai estar conosco nessa jornada Então não percam Semana que vem, a partir da semana que vem Aqui no Casa e Lazer Casas para Morar, Imóveis para Investir Esperamos vocês aqui Até domingo que vem Até domingo que vem